Bom, então é muito fácil apresentar a Patrícia, porque trabalhamos juntos há mais de 20 anos, então fica fácil de falar tudo o que ela tem de bom. A Patrícia é bióloga, formada pela UERJ em 1994, ela defende seu mestrado em 1997, defende o doutorado em 2001, tudo pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da UFRJ, que é uma das melhores instituições de pesquisa do nosso país. Ela foi orientada pela Carmen Pasos, que orientou a Patrícia desde a iniciação científica na UERJ, depois a Carmen vai para o Fundão e leva a Patrícia para o Fundão. A gente chama Fundão, é o UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí, em 2001, depois que ela defende o doutorado, a Carmen me presenteia com a Patrícia, foi um grande presente, e isso só se faz de mulher para marido, porque ninguém dá um presente tão bom assim. Mas também teve mão dupla. Em 2009, eu presenteei a Carmen com a Isis Trevenzoli, que eu acho que vale a pena ter uma conferência aqui nessa nossa reunião quisenal. A Isis fez mestrado e doutorado comigo e foi para o Instituto de Biofísica da UFRJ. E aí, a gente continua trocando. Quer dizer, agora está conosco, mais sob a suspensão da Patrícia, a Rosiane Miranda, que veio lá do Matias, e a Luana Lopes, que veio da Carmen. Então, a Patrícia trabalha na UERJ desde 2001. Ela foi desde professora substituta, bolsista de pós-doutorado, professora visitante, e hoje ela é professora associada, só está juntando aí os papéis para fazer o concurso para professor titular, né? Lá no DCF do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. Ela é vice-coordenadora da Comissão de Ética para o Cuidado e o Uso de Animais Experimentais. Ela é membro da Comissão de Coordenação de dois programas de pós-graduação, de biociências e também já foi o de Fisiopatologia Clínica Experimental. É a coordenadora da área de saúde da nossa Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERG. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPQ Nível 1C, cientista do nosso estado da FAPERG. E nós temos também uma categoria dentro da UERJ de bolsistas chamado pró-cientista, que são, a UERJ, só para vocês terem uma ideia, tem 2.400 professores, 600 deles recebem essa bolsa porque tem uma produtividade bem maior do que o restante. Tem experiência na área de fisiologia, fisiologia endócrina, neuroendocrinologia e nutrição, nutrição e desenvolvimento fisiológico. A Patrícia publicou desde 1993, 177 artigos científicos, 54 desses publicados nos últimos cinco anos e comigo ela publica desde 2000. O primeiro trabalho, aliás, o meu primeiro trabalho no Dorad foi com a Patrícia, como coautora, que era sobre a dieta hipoproteica e as mudanças na função tiroideana em ratas lactentes. Então, eu tenho, assim, mais de 20 anos de colaboração com a Patrícia. Ela, no Google, o índice H dela é de 39, tem mais de 4.100 citações. E quanto à pós-graduação, e eu acho que isso que é importante, a capacidade da Patrícia de colaborar e formar pessoal de alta qualidade, ela é docente permanente em dois programas de pós-graduação da UERJ, o Biociências, que é nível 6 e é da área de Biológicas 1, e o Fisiopatologia Clínica Experimental, que é nível 5 e é da área de Medicina 1. Então, é daí que ela conhece o Ricardo Gurgel, que nos honra estar aqui. E ela, também esqueci de falar, ela faz parte da Comissão de Avaliação Quadrenal da CAPES, na área de Medicina 1. Então, ela já orientou e coorientou 27 teses, 22 dissertações, 38 bolsistas IC, e no momento, ela está orientando, ou coorientando, seis doutorandos, quatro mestrandos e três alunos de IC, e quatro pós-docs. Ela já orientou um total de 11 pós-docs. Assim, a Patrícia é esse furacão aí que vocês conhecem, e quem quiser colaborar com ela, ela vai ficar muito feliz. Eu não vou falar sobre os trabalhos, porque isso ela vai falar agora para vocês. Então, é realmente uma grande satisfação de te apresentar, Patrícia, e a gente está muito orgulhoso de você estar conosco, no nosso grupo. Eu, mais ainda, de trabalhar com você. Obrigada, Egberto, pelas palavras. Você é meu irmão, você sabe disso. Nós somos família, né? Então, é um prazer trabalhar com você, você sabe disso. Grazi, você me ajuda, então, a colocar? O que eu faço agora? Ajuda, Pat, vai lá, é apresentar agora. Apresentar, agora, ok. Uma guia, uma janela inteira? Inteira. Inteira. Compartilhar, né? Ah, não, tem que clicar em cima. Compartilhar. Então, vou entrar, Ana. Vamos começar a falar com a gente. Exatamente. Você viu o meu palafone? Perde, perfeito. Te escuto, te vejo. Tá ótimo. Então, boa tarde a todos. É um prazer já agradecer a apresentação da Egberto, né? A Egberto é sempre muito generosa comigo. E eu queria, então, agradecer a presença de todos aqui, vendo essa apresentação. É um prazer estar com vocês. Entre pessoas que pesquisam o nosso tema, né? Programação, conceito do Orad. Entre amigos. Eu vi vários amigos, vários ex-alunos nessa lista aí, que me deixa super orgulhosa. E é um orgulho estar aqui hoje, podendo falar do que a gente está fazendo na UERJ, né? Que a gente desenvolve lá pesquisas de alta qualidade. A gente tem uma contribuição importante para a literatura, né? Então, eu sempre adoro quando eu tenho a oportunidade de falar das nossas linhas de pesquisa. Então, hoje, eu vou falar a respeito de como alterações no perigo de lactação podem afetar, moldar o resto das nossas vidas. E vou dar, então, um enfoque sobre as diferenças relacionadas ao sexo. Para quem é de fora do Rio de Janeiro, a nossa universidade, a UERJ, que está completando esse ano 70 anos, ela fica bem do ladinho ali do Maracanã. Mas o nosso laboratório, ele não fica no campus principal da UERJ. Nós ficamos no campus do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde é o Instituto de Biologia, Roberto Alcântara Gomes. E eu sou professora, né? Eu, Egberto, Belani, nós somos professores do Departamento de Ciências Fisiológicas, onde fica o nosso laboratório, que é o Laboratório de Fisiologia Endócrina. Então, o nosso laboratório, ele se dedica a estudar como insultos no início da vida, especificamente no período de amamentação, podem causar distúrbios em longo prazo, distúrbios endócrinos, e a gente estuda principalmente os associados à obesidade. Tudo que eu vou mostrar hoje para vocês, ele é fruto, então, do que a gente faz no Laboratório de Fisiologia Endócrina, e nós somos três professores. O Egberto é o chefe do laboratório, eu e a professora Elayna de Oliveira. Então, a gente faz tudo juntos. Nós somos família, a gente orienta juntos, a gente capta recursos juntos, publica juntos, bola os modelos juntos, e é assim que eu aprendi a trabalhar, desde a época da Carmen, e o Egberto tem esse mesmo estilo de trabalho em conjunto. Bem, e nessa apresentação, eu dividi ela em quatro partes, e eu vou fazer um breve histórico sobre epidemiologia de obesidade, falar em nossa linha de pesquisa, da suscetibilidade a doenças no desenvolvimento, que é a programação metabólica, mais recentemente chamada de conceito DOHA, de que é a origem desenvolvimentista da saúde e da doença, essa é a sigla, tradução da sigla em inglês. Vou abordar um pouco do que a gente sabe sobre tabagismo materno, focando em programação por fatores ambientais. Vou focar também em fatores nutricionais, como desmame precoce e a superalimentação. Na verdade, o nosso grupo tem uma grande contribuição de mais de 15 anos a respeito desses três modelos experimentais. A gente publica a respeito desde 2006, orienta e publica. Só que a gente tem um grande conhecimento a respeito dos machos, nesses modelos experimentais. E vocês perceberam que no título, eu chamei atenção para dimorfismo sexual, mas isso entrou na nossa visão mais recentemente. A gente está publicando com esses modelos desde 2017, então é bem recente na nossa história, e vocês vão perceber que tem muita coisa publicada nesse ano, na pandemia, que a gente tinha submetido ano passado e a gente publicou agora. Já a última parte da apresentação dos fatores ambientais, que eu volto a falar de fatores ambientais para falar de um componente do plástico, que é o bisfenol, que a gente estudou também, mas o bisfenol começou um estudo por uma pós-doc, Ana Paula Santos Silva, que começou em 2016, e a gente já tinha essa pegada de estudar machos e fêmeas. Então, esse é o único modelo em que tudo que a gente estudou, tudo que a gente publicou, é relacionado a ambos os sexos. Bem, então, contextualizando a obesidade, a Organização Mundial de Saúde mostrou que a obesidade no mundo inteiro triplicou desde os anos 70, e segundo um estudo muito importante de 2017, ele faz uma previsão da prevalência de obesidade no mundo de cerca de 40% da população, e isso nos próximos 10 anos, e aproximadamente em 2027 a gente já está chegando. E a gente sabe que a pandemia da obesidade, ela é muito mais do que relacionada apenas à indigestão calórica elevada, ao sedentarismo, predisposição genética, que é bem pouco, e a gente acredita que existam outros fatores, pelo menos dois outros fatores, que seriam atores nessa grande pandemia da obesidade da atualidade, e a gente vai falar disso. Mas antes, vamos pensar em Brasil, durante a pandemia a gente teve a liberação do resultado da pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa feita, é um inquérito pelo telefone, do Ministério da Saúde, essa pesquisa, ela é feita com indivíduos adultos, e nessa revista, nessa pesquisa, foi mostrado que mais de 100 milhões de brasileiros estão com sobrepeso. A obesidade no Brasil, ela cresceu de forma espantosa, 67% entre 2006 e 2018, e nessa pesquisa Vigitel, mais da metade dos brasileiros, então, tem sobrepeso, sendo que o sobrepeso é maior nos homens do que nas mulheres, mas está quase próximo, e a obesidade já não tem essa diferença entre os gêneros. Um em cada cinco brasileiros é obeso, sem diferença entre os sexos. Bem, então, como eu tinha falado antes, nessa pandemia de obesidade, a gente tem que pensar nos poluentes ambientais como participantes dessa grande pandemia de obesidade. E a gente tem um grande número de pesquisadores, desde o final dos anos 90, que têm estudado poluição, como fator de risco de obesidade, justamente porque as maiores prevalências de obesidade são encontradas em regiões mais industrializadas, nas cidades, onde potencialmente ocorre maior exposição da população aos disruptores endócrinos. Então, a gente tem a poluição do trânsito infernal, a poluição das fábricas, a poluição do tabaco, a poluição dos rios e mares, aqui é uma foto de um mar de plástico, e a gente sabe que a gente se relaciona quase impossível você não ter a exposição a esses poluentes, e a gente está se expondo, então, através do alimento, do ar e da água. E além, então, dos disruptores endócrinos, a gente tem a nossa linha de pesquisa, de poluição metabólica, onde eu ressalto que aproximadamente 50% das mulheres em idade reprodutiva apresentam sobrepeso e obesidade. Então, isso tem tudo a ver com o fenômeno de programação metabólica. Então, o pesquisador inglês, epidemiologista David Barker, ele tem trabalhos importantíssimos e montou a hipótese, que recebeu o nome dele, da origem fetal das doenças, que é a hipótese do fenótipo econômico. O Barker, ele tem essa belíssima capa da revista Time, que é emblemática, que ele tem uma entrevista importante falando de como os primeiros nove meses de vida moldam o resto de nossas vidas. E aí ele fala dessa ciência, nova ciência da origem fetal das doenças. É emblemático porque é a primeira vez que o nosso tema de pesquisa, programação metabólica, é divulgada para a grande mídia. Então, ele fala de fatores nutricionais, hormonais e ambientais que afetam a mulher durante a gestação e que isso vai acarretar na saúde futura do indivíduo. Esse conceito de programação, conceito de Torrad, foi ampliado para a janela crítica dos primeiros dois anos de vida da criança, desde a concepção até os dois anos de idade. Bem, então, no conceito de programação metabólica, nós sabemos que fatores nutricionais, hormonais e ambientais em janelas críticas do desenvolvimento, e aí eu acrescento também a puberdade, que é vista como uma janela crítica de grande plasticidade, né? Esses insultos nessas janelas críticas poderiam alterar a expressão gênica que envolveria alterações epigenéticas, como modificações de estona, metilação de DNA, ou então a expressão de RNAs não codificantes. E a programação é um fenômeno adaptativo bom para o indivíduo, para que ele consiga sobreviver àquela situação de insulto e ficar melhor adaptado. Isso é fácil de entender, na hipótese do Barker, de carência nutricional ou nutriculina, que o indivíduo não vai morrer, ele vai desenvolver um fenótipo econômico e vai viver naquela situação de carência nutricional. O problema acontece quando as condições iniciais do insulto mudam, e aí você passa de desnutrição intrauterina, por exemplo, para nutrição normal ou para o excesso alimentar. Essa hipótese é fácil de compreender em relação à desnutrição, é muito fácil de compreender, mas se a gente pensar que o excesso de alimentos ou a exposição de adjutores endócrinos, esses dois fatores também causam a formação de um fenótipo econômico e a gênese da obesidade tardia. Então, essas duas situações são mais complicadas de entender por que o indivíduo sempre vai desenvolver esse fenótipo de obesidade, mesmo que o insulto não seja da carência nutricional. Bem, e a gente, como vocês já sabem, a gente trabalha com a amamentação e o conceito dor dentro da amamentação é muito importante a gente pensar no leite, porque o leite é o sinal que passa para a próleo todo o estado materno, nutricional, o estado de saúde, o estado da exposição que essa mãe sofre ao longo da vida, desde estresse, exposição à fumaça, de cigarro, coleção, né, exposição ao álcool e etc. Então, o leite é uma matriz excelente porque ela transfere uma série de substâncias, né, proteicas e lipossolúveis para essa próle. Então, essa próle vai apresentar no futuro alterações que estão relacionadas a doenças. Bem, então a gente se interessa, né, por esses insultos no início da vida, durante a lactação, o tabagismo materno, o desmano precoce e a superinomitação. E a gente acredita que esses fatores colaboram para a gênese da obesidade na atualidade. Bem, aqui é uma foto, né, do nosso laboratório, uma parte dele, e a gente estuda, então, a programação neonatal da obesidade com insultos durante o período dessa lactação predispõe a doenças metabólicas no adulto. Nós somos um laboratório de pesquisa básica, a gente trabalha, então, com modelos animais, e hoje eu vou falar, então, do modelo de tabagismo materno, disposição exclusiva a nicotinas, disposição a fumaça de cigarro e concentrações conhecidas de nicotina, dois modelos de desmano precoce que eu vou explicar para vocês, e um modelo amplamente estudado na literatura, que é o de superalimentação pós-natal de redução de ninhada. Bem, então vamos começar pelo tabagismo materno, que o tabaco é uma droga lícita, as jovens se relacionam com o fumo, mas também se relacionam com o tabaco, com a nicotina, através do narguilê e através do cigarro eletrônico. Então, alguns dados epidemiológicos, na pesquisa digital, que não só fala de várias coisas nessa pesquisa, não fala só de obesidade, mostra que o Brasil, ao longo dos últimos anos, tem diminuído o tabagismo. As mulheres que declaram-se tabagistas estão em torno de 7,7%, isso é muito bom porque está diminuindo. Mas, de acordo com a OMS, os dados epidemiológicos em períodos críticos mostram que em países em desenvolvimento, a prevalência de fumo varia de 11% a 35% em mulheres grávidas, isso é muito importante. E que 60%, 70% das mulheres grávidas que fumam antes da gravidez, elas não param de fumar enquanto elas estão grávidas. Bem, então, o tabagismo materno, durante a gestação, é associado com a diminuição de peso ou macia e que tem tudo a ver com a hipótese do Barker, de que essa criança, então, estaria suscetível ao desenvolvimento de doenças durante o desenvolvimento. Mais informações, né, sobre tabagismo e programação metabólica, mulheres que fumam durante a gravidez influenciam o vício ao fumo sobre seus filhos, tá? Quando crianças, quando adolescentes e quando adultos. Isso é muito importante, tem vários estudos epidemiológicos a respeito disso. Bem, a terapia de reposição a nicotina é utilizado para tentar parar o fumo, né? E tem vários estudos que recomendam o uso de PET de nicotina para mulheres grávidas e também para mulheres lactantes, porque isso não traria nenhum malefício para os... nem para a mãe, nem para o feto, nem para o recém-nascido. Na verdade, isso precisa ser melhor estudado, né? Porque a gente não sabe o que é pior, se durante a gestação e lactação seria a exposição ao cigarro. Tem muitos pesquisadores que acham que o peito é melhor, então, mesmo que a mulher seja fumante, ela não pode deixar de amamentar, né? Durante a lactação ou usar, então, o PET de nicotina. O ideal seria não usar nenhum dos dois, mas se, como a gente está falando de vício, vício não é uma coisa fácil de ser interrompido, né? A gente tem que pensar nas alternativas. e a gente, então, se pergunta se esse PET transdérmico que libera a nicotina seria realmente uma boa forma de você interromper o fumo durante esse período crítico de gestação e lactação. Uma outra coisa importante é sobre o fumo materno programando para obesogélise, para obesidade em diferentes idades, da criança e na vida adulta. Tem vários trabalhos epidemiológicos, inclusive trabalhos na corte de Ribeirão Preto e na corte de Pelotas, mostrando isso, além de obesidade, outras disfunções, hipertensão, diabetes, nesses filhos de mães que foram expostas ao tabagismo durante esse período crítico de gestação e lactação. E tem vários estudos epidemiológicos mostrando que algumas mulheres até param de fumar durante a gestação, mas elas retomam esse hábito durante a amamentação. Então, pegando esse nicho da literatura, desde 2005, o nosso grupo de pesquisa vem investigando em modelos animais o impacto do tabagismo materno durante o período exclusivo de lactação e o metabolismo tardio da prônio. E a gente tem mostrado evidências da origem da obesidade durante o desenvolvimento com o papel da nicotina nesse fenômeno. Então, para estudar o papel do tabagismo materno nós desenvolvemos ao longo dos anos, começou isso em 2006, três modelos animais para estudar esse fenômeno. Um modelo que tem a exposição indireta à nicotina e dois modelos de exposição à fumaça de cigarro contendo concentrações conhecidas de nicotina que a gente chama de modelo direto porque a prole é exposta à fumaça de cigarro junto com a mãe e um modelo de exposição indireta onde só a mãe é exposta e então os componentes do tabaco chegam à prole através do leite. Quem desenvolveu esses três modelos ao longo desses anos foram a professora Elane de Oliveira que a Elane de Oliveira está no nosso grupo desde 2004 aproximadamente ela foi em C, mestrada, doutorada, pós-doc até se tornar professora em 2012 do nosso departamento. Ana Paula Santos Silva e Cíntia Pinheiro fizeram e semestrado e doutorado nessa linha de pesquisa. Ana Paula hoje é professora da UFRJ acho que desde 2017 e 2018 do campus Xerém e a Cíntia Pinheiro é professora da UFRJ do campus Macaí. Então essas três meninas são responsáveis pela maior parte dos trabalhos que a gente vai ver a partir de agora. Bem, como é que elas fizeram esse modelo de exposição à nicotina durante a lactação que eu chamo de modelo de exposição direta porque a Prole recebe a nicotina através do leite materno. Esse modelo as meninas desenvolveram eu preciso falar que foi em colaboração com um grupo do laboratório de neurofisiologia do nosso departamento eles são vizinhos da gente de porta os professores e aí o Abreu Velassa e a Alex Monhanes eles ajudaram na forma de administrar a nicotina de expor essa mãe nicotina discutir o modelo então eles foram até hoje são muito importantes para essa nossa linha de pesquisa tanto no modelo de exposição à nicotina isolada quanto nos modelos de exposição ao tabaco. Bem, para quem não trabalha com voedor a gravidez no rato dura em torno de três semanas e a lactação também três semanas tem grupos que levam a lactação até 28 dias quatro semanas mas o nosso grupo faz a lactação por três semanas então nesse período a gente depois do nascimento dois dias após o nascimento dividiu as ratas lactantes as mães em dois grupos um grupo controle e um grupo nicotina e essas mães foram expostas então a nicotina ou a salina através da implantação de minibombas no dorso da ratinha e essa minibomba liberável nicotina numa concentração de seis miligramas por quilo de peso diariamente por 14 dias porque era a duração da bomba e essa dose de nicotina é considerada de um fumante moderado apesado a gente estudou a prole no décimo quinto dia de vida então ainda na vigência da nicotina né transferida através do leite estudou a prole aos 21 dias estudou na idade adulta mas hoje para vocês eu vou mostrar apenas os resultados na idade adulta aqui a gente está mostrando a caracterização da obesidade programada no animal adulto do sexo masculino a princípio foi o que a gente estudou ao longo desse tempo todo e a gente pode observar que pelo método da carcaça que é o método de padrão ouro para dosar a composição de gordura no animal esses animais apresentam aumento de adiposidade corporal aumento de gordura visceral vocês podem comparar aqui a gordura visceral do animal nicotina e do animal controle e esses animais também tem hipertrofia dos adipócitos viscerais aumento da área do tecido né já no modelo de exposição a fumaça de cigarro durante a lactação a gente fez a exposição do dia 3 da lactação dia 21 como é que foi essa exposição a gente dividiu os animais em grupo controle e em grupo exposição a fumaça de cigarro as mães foram expostas junto com as suas proles a uma máquina de queimar cigarro e por esse período que eu falei para vocês quatro vezes ao dia cada momento de uma hora nessa esse cigarro de pesquisa ele tinha uma concentração de nicotina de aproximadamente 1.7 miligramas que é considerado um fumante moderado uma mãe que fuma moderadamente a gente analisou o animal também aos 21 dias e eu vou mostrar os resultados apenas dos 180 dias para vocês então eu considero essa exposição direta o filhote está recebendo os componentes do tabaco pelo leite e pelo ar pela inalação bem o animal adulto do sexo masculino ele apresenta aumento da gordura corporal total aumento dos depósitos de gordura visceral diferentes depósitos viscerais e interessantemente o adipócito não tem alteração de área é um adipócito com tamanho normal então na verdade o que eles têm é hiperplasia e aqui a gente pode observar nessa tabela as principais diferenças e semelhanças que a gente encontrou no perfil metabólico desse animal adulto de sexo masculino dos dois modelos experimentais modelo nicotina e modelo de exposição a fumaça de cigarro bem as principais semelhanças são sobrepeso obesidade né porque tem adiposidade total e central elevada inflamação hipotalâmica os dois modelos têm os dois modelos apresentam uma falha do sistema de recompensa do panérgico cerebral o modelo nicotina parece que é uma diminuição os marcadores são diminuição sugerem diminuição de ação enquanto o modelo de exposição a fumaça de cigarro o problema está na síntese de dopamina os animais são hiperleptinêmicos e parou por aí as semelhanças porque agora a gente só tem diferenças apenas a programação pela fumaça de cigarro causa hiperfagia em relação a função tiroidiana a gente tem hipotiroidismo nos animais hipotiroidismo de origem central nos animais programados pela nicotina hipertiroidismo de origem central nos programados a fumaça de cigarro corticosterona o animal nicotina ele tem aumento de CRH CTH corticosterona tem um fenótipo de cushing que aparentemente deve deixar ele mais estressado enquanto que o animal nicotina tem diminuição de corticosterona então pode ser que ele tenha uma falha na reação ao estresse catecolaminas também diferentes nos dois modelos e seguindo nas semelhanças e diferenças que a gente estudou em outros tecidos o animal nicotina ele parece ter mais alterações o fígado dele é um fígado que acumula triglicerídeo é um fígado esteatótico tem estresse oxidativo o tecido adiposo branco tem mais alterações do que o animal da fumaça e ambos os modelos apresentam disfunção no tecido adiposo marrom caracterizado por menor termogênese principalmente pela diminuição da atividade simpática autonômica que inerva esse tecido bom e aí a partir em 2011 a Cíntia Pinheiro estava estudando só macho e em 2020 a gente publicou quatro trabalhos em que a gente teve que comparar machos reproduzir os dados que a gente já tinha publicado na literatura e comparar e conhecer as fêmeas nesse modelo experimental então o que a gente viu é que machos e fêmeas tem pouquíssimas semelhanças uma semelhança interessante é o aumento da área do adipócito que ambos os sexos tem apesar da fêmea não ter alteração de peso corporal pelo contrário ter diminuição de gordura corporal total diminuição de gordura subcutânea o macho tem muito mais alterações metabólicas comparadas alterações da fêmea embora ela apenas a fêmea nicotina é que apresente desnipidemia o macho não tem desnipidemia apesar da obesidade e todas as disfunções que a gente caracterizou nesse modelo então a gente olhando comparando a fêmea com o macho a gente acredita que no modelo nicotina a fêmea seja ligeiramente mais preservada do que o macho ela tem uma resistência à obesidade de cefato já no modelo de exposição à fumaça de cigarro aqui na coluna do meio a gente tem os parâmetros que são semelhantes entre os dois modelos entre machos e fêmeas então as fêmeas são tão desequilibradas metabolicamente quanto aos machos tem aumento da ingestão alimentar aumento da massa corporal de gordura total de gordura visceral hiperleptinemia aumento de T4 aumento de triglicerídeo os dois modelos são de epidemia e disfunção da termogênese no tecido de esposo marrom e disfunção também do sistema dopaminérgico ok ela tem outras alterações que os machos não tem mas de pequena muita comparado à alteração deles mas de uma forma geral a gente acredita que no modelo de exposição à fumaça de cigarro as fêmeas sejam tão alteradas tão desequilibradas quanto aos machos até porque elas têm obesidade quando a gente pensa em dimorfismo a gente pensa assim isso pode ser atribuído aos hormônios sexuais e a gente dosou e só viu que no modelo nicotina a única alteração de esteroides sexuais é a testosterona diminuída no macho nicotina a fêmea não tem nenhuma alteração de hormônios sexuais no modelo nicotina enquanto no modelo fumaça a Tamara esse modelo de nicotina os esteroides sexuais foram dosados pela Rosiane Miranda e no modelo de exposição à fumaça foi a Tamara Peixoto Tcherem Peixoto que fez essas dosagens o que a gente viu no modelo de fumaça de cigarro é que as fêmeas apresentam uma diminuição de estradiol e os machos não apresentam nenhuma alteração dos hormônios sexuais essa alteração de estradiol ela não foi não por soco a alteração ciclestral esses animais dos dois modelos foram acompanhados ciclestral um mês antes do sacrifício são vários ciclestrais observados e nenhuma delas apresentou alteração de ciclestral a gente poderia pensar que isso daqui pode sinalizar um hipogonadismo mas só se isso estiver acontecendo a partir desse momento e aí isso depois poderia até se refletir numa alteração de ciclestral com a idade né bem então até esse momento a gente se perguntou se os efeitos da nicotina isolada durante a alimentação refletem a exposição a fuma materna lembrando que a exposição a fuma materna em gente causa obesidade então na verdade a nicotina a exposição a nicotina refletiu sim a exposição a fuma materna quanto a característica de obesidade pode ser causada então pela nicotina mas a gente sabe que esse animal apresenta muitas diferenças né de mecanismos para explicar a obesidade entre os dois modelos e a gente imagina que essas diferenças entre os dois modelos de tabajos maternos né na exposição isolada a nicotina ou na exposição a fumaça de cigarro se deva a concentração que está chegando de nicotina no sangue dessa prole lembrando que um modelo é a exposição via leite e outro modelo via leite e a inalação a gente não dosa nicotina no sangue das proles mas a gente dosa rastreia a exposição a nicotina através do principal metabólico dela que é a cotinina e a gente fez o rastreamento no sangue materno das mães expostas exclusivamente a nicotina e das mães expostas sangue materno e leite das mães expostas a fumaça de cigarro e das suas proles vocês podem perceber que a exposição que o filhote recebe de cotinina né desse metabólico de nicotina é bem menor né comparado ao que está no sangue materno só que essa exposição ela é constante ao longo de 24 horas durante o período de exposição enquanto nos filhotes de expostos a fumaça de cigarro eles recebem muito mais nicotina mas isso é só quatro vezes ao dia depois ela já está metabolizada a cotinina e então a gente imagina que apesar de parecer muita nicotina nesse modelo experimental isso tem um volume menor de exposição porque são só quatro picos diários então na verdade o que a gente acha é que os níveis de nicotina que atingem a prole dão volumes diferentes e garantem então as diferenças específicas relacionadas aos outros efeitos metabólicos mas não a obesidade e também a gente não pode esquecer que no modelo de exposição a fumaça de cigarro existem outros componentes do tabaco que poderiam estar interferindo ou estimulando ou interferindo negativamente com o efeito da nicotina isolada bem e a gente também desenvolveu o terceiro modelo de exposição a fumaça de cigarro foi um modelo de exposição direta feita só através do leite porque somente a mãe foi exposta à câmara de fumaça pelo mesmo período e naquela mesma concentração de cigarro com nicotina para fumante moderado e aí surpreendentemente a gente avaliou só a prole masculina na época foi em torno de 2010 esse experimento e a prole na idade adulta não apresentou obesidade não apresentou alterações de nenhuma a gente fez um rastreamento enorme dos hormônios nesse animal não apresentou alteração de glicemia nem de perfil lipídico a única alteração que esses animais apresentaram foi uma diminuição da síntese de catecolaminas adrenal e a gente acredita que esse efeito tudo isso está mostrado nesse artigo é um artigo bem grande e a gente acredita que esse efeito de inibição da síntese de catecolaminas poderia predispor esse animal a reagir menos numa situação de luta e fuga isso que a gente imaginou bem até o momento todos esses trabalhos que eu apresentei para vocês foram reunidos numa revisão da Rosiane Miranda foi publicada esse ano na Food and Chemical Toxicology e ela não fala só dos nossos modelos experimentais mas claro fala de outros modelos de exposição experimental a nicotina ao tabaco durante a amamentação tem grupos importantes chinês o grupo canadense que trabalha com modelos muito parecidos com o nosso vem obesidade mas vem disfunções diferentes e depois dessa revisão da Rosiane a gente também teve uma publicação na Scientific Reports que a Rosiane organizou esse artigo esse artigo foi em colaboração com o professor Rodrigo Soares Portunato da UFJ com a Caroline Faria e com a Shirley Borba que são pós-docs do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e nesse estudo a gente olhou a tiroide dos machos e das fêmeas vocês lembram que os machos têm hipotiroidismo central e as fêmeas têm do experimento nicotina hipertiroidismo de origem central e o que a gente viu é que os machos eles aparentemente o balanço redox dele é melhor do que das fêmeas as fêmeas têm um comprometimento no balanço redox nas enzimas antioxidantes na tiroide e elas têm aumento do 4-hidroxinolenal então sugerindo que elas podem ter as fêmeas expostas a nicotina apenas na lactação na idade adulta elas poderiam ter um aumento de peroxidação lipídica na tiroide então apesar delas não terem das fêmeas de nicotina não terem aumento de peso elas têm outras disfunções mas aparentemente se a gente continuar estudando os tecidos as disfunções aparecem assim como apareceu na tireoide nesse estudo da Rosiane e hoje há mais ou menos uma hora atrás eu recebi o aceito de um artigo da Carla Bruna Petrobon no modelo nicotina em que ela estuda a função do pâncreas endócrino e a gente mostrou esteose esteatose pancreática tanto nos machos quanto nas fêmeas expostas a nicotina na lactação eu não tinha esses dados aqui em casa o PDF o paper que acabou de ser aceito para mostrar os resultados para vocês mas numa outra oportunidade eu mostro para vocês mas o que é interessante saber é que olhando para o tecido pancreático a gente tem esteatose tanto nos machos quanto nas fêmeas mostrando que apesar da fêmea nicotina aparentemente ser resistente à obesidade ela tem outras disfunções e de repente essas disfunções vão repercutir em obesidade mais tardiamente do que aparece no macho bom então aqui a gente é uma brincadeira a gente acha que a nicotina se ela não mata ela engorda pelo menos o macho e a gente conseguiu mostrar que a nicotina é um disruptor endócrino e também age como um fator obesogênico nesse modelo experimental então agora entrando para falar de desmame amamentação exclusiva e desmame precoce acho que todos nós sabemos dos benefícios do aleitamento materno exclusivo para a saúde da mãe e dos bebês a Organização Mundial de Saúde recomenda a amamentação exclusiva por seis meses a gente tem dados epidemiológicos no mundo e no Brasil a respeito dos efeitos do desmame precoce os efeitos maléficos desse tipo de interrupção da amamentação inclusive a gente assistiu palestras no Congresso Internacional e aqui no webinário quinzenalmente de dois pesquisadores epidemiologistas importantes professor César Vitora e professor Bernardo Horta com as cortes de pelotas a respeito de desmame precoce então uma contribuição importantíssima para a literatura e a OMS mostra que quanto mais rico o país menor a taxa de alimentação por exemplo nos Estados Unidos a taxa de alimentação é de cerca de dois meses as mulheres voltam a trabalhar muito rápido não é à toa que é um dos países que tem mais índices de obesidade no mundo no Brasil a gente tem uma lei desde de 2008 que estendeu a licença maternidade para 180 dias de acordo com o recomendado para a OMS então a gente está bem nessa situação a OMS esse ano fala que o Brasil tem 41% de alimentamento exclusivo é muito bom e uma pesquisa recente do Ministério da Saúde mostra que no último ano essa pesquisa foi divulgada agora em agosto de 2020 no último ano falando que a amamentação infantil tem melhorado e os bebês exclusivamente amamentados bebês brasileiros giram em torno de 45,7% isso é muito bom está batendo com a informação da OMS e então pensando no desmame a gente se pergunta quais seriam as principais influências para o desmame precoce a gente pode elencar alguns como o avanço na produção das fórmulas mágicas a propaganda extensiva a facilidade do uso de leites industrializados e claro o retorno da mulher ao mercado de trabalho então a gente estuda o papel do desmame no nosso laboratório através do desenvolvimento de dois modelos experimentais um modelo de desmame farmacológico e um modelo de desmame não farmacológico e muito importante que o principal modelo de desmame estudado na literatura é um modelo que envolve a separação materna geralmente os pesquisadores separam com duas semanas de lactação 15 dias de vida do animal separa a mãe isso é um modelo de desmame precoce amplamente estudado que causa vários distúrbios comportamentais obesidade etc mas no nosso grupo a gente faz um modelo de desmame em que a gente não separa a mãe para evitar o estresse da separação materna então esse modelo ele foi desenvolvido em 2004 2005 aproximadamente pela Isabela Bonomo e vocês lembram que eu falei que a lactação no roedor dura três semanas a gente faz a amamentação por um período de três semanas e o que a gente faz no laboratório nesse modelo é nos três dias finais de lactação inibir a produção de leite através do tratamento materno com o agonista dopaminérgico que é a bromocriptina que bloqueia a produção de leite inibindo a produção porfisária de secreção de prolactina e isso comparando com animal controle então nesses três dias de vida vocês podem pensar tão pouco tempo para inibir a produção de leite e ver já um efeito tardio mas a gente está falando da vida do rato e tem um trabalho muito interessante do Plin de 2005 que ele faz a comparação dos dias de vida do rato no início da vida com os dias de humanos e a gente faz uma regra de três e se vê que a lactação padrão no rato de três semanas equivaleria então aos seis meses da alimentação exclusiva em seres humanos enquanto que o nosso desmame precoce fazendo uma regra de três aproximada de três dias equivaleria aproximadamente um mês de desmame precoce então o nosso modelo seria um modelo de um rato desmamado comparado ao humano com um mês antes do período que deveria ser desmamado então seria um ano desmamado aos cinco meses de idade a gente já olhou na época da Isabela Bonomo o conteúdo gástrico desses animais que mamaram nas mães tratadas com broncoctina nas mães controles e quando a gente analisa aqui o conteúdo gástrico do controle tem leite e tem ração porque eles já não é ração nesses animais aqui a gente botou ração dentro da gaiola e ele só tem ração no conteúdo gástrico mas mesmo assim o fato então dele não ter sido amamentado três dias no final desse período faz com que ele perca peso e ele sai desse período aqui com menor peso corporal baixo peso ou desmame e a gente estudou então muito esse animal aos 21 dias e eu vou mostrar os resultados dos animais aos 180 dias primeiros machos a gente caracterizou obesidade programada nesse modelo de programação pelo desmame precoce farmacológico ele tem sobrepeso as gorduras centrais aumentadas e hipertrofia dos adipócitos viscerais bom vocês devem imaginar que a gente fez um segundo modelo de desmame precoce que a gente chama de não farmacológico foi a Natália Lima que desenvolveu esse modelo fez mestrado doutorado estudando esse modelo e a gente fez esse modelo justamente porque quando a gente publicava um modelo de desmame farmacológico a gente era muito questionado será que é um modelo sujo será que a bronco triptino não está fazendo o seu efeito e aí a gente sentiu necessidade e a Natália bolou esse modelo aqui em que a gente no mesmo período de 3 dias no final da lactação envolvia as ratas com uma bandagem e os animais ficavam próximos das mães mas eles não ingeriam leite esse modelo é um modelo de total parada de fornecimento de leite materno porque os animais não tinham como ingerir o leite a gente colocava a ração aqui dentro para eles não ficarem sem alimentação perdiam peso também aos 21 dias e a gente analisou esses animais aos 180 dias a Natália antes do sacrifício levou esses animais no DEXA no nosso Instituto de Nutrição na época a gente não tinha ressonância magnética hoje a gente tem para analisar os animais ao longo da vida e aí a Natália viu que esses animais apresentam sobrepeso bastante gordura corporal ela confirmou a gordura pela carcaça adiposidade central elevada hipertrofia de adipócitos subcutâneos e adipócitos viscerais lembrando isso ao animal macho aqui nessa tabela a gente tem todas as alterações que a gente conseguiu determinar ao longo desses anos nos dois modelos no desmame farmacológico no desmame do enfaixo materno também relacionado ao sexo masculino em vermelho eu destaquei o que é diferente entre os modelos que a gente atribui provavelmente a presença da bromocriptina mas então vamos falar das singularidades nos dois modelos eles são sobrepeso aumento de adiposidade central total hiperglicemia hipertrigliceridemia resistência leptina inflamação hipotalâmica aumento de ANPY e os dois modelos tem com intensidade diferente diminuição da atividade elétrica que nerva o nervo que vai para o tecido adiposo marrom e as diferenças que a gente distribui a presença da bromocriptina não tem aumento de ingestão alimentar enquanto que os animais do desmame farmacológico são hiperfágicos os animais do modelo bromocriptina tem hipercolesterolemia e tem uma pequena diferença intrigante em relação ao CP1 mas na verdade a capacidade termogênica desses dois modelos é menor seguindo nas similaridades e diferenças ambos são hiperleptinêmicos ambos têm hipoplatinemia insulina normal aumento de catecolaminas adrenais diminuição de adiponectina então embora a insulina esteja dentro do normal isso daqui a adiponectina sinaliza uma diminuição de sensibilidade à insulina na periferia aumento de vitamina D e quanto às diferenças entre os modelos no modelo bromocriptina a gente tem hipotiroidismo aumento de glicoporticoides enquanto que no modelo de desmame do infaixo materno a gente tem eutiroidismo normocostipostironemia mais aumento dos níveis de testosterona também tem alterações interessantes no modelo bromocriptina apesar de ter aumento de triglicerídeos hepáticos eles não têm esteatose ele tem melhor resposta antioxidante que foi bastante investigada no fígado enquanto os animais do desmame e faixo materno apresentam esteatose hepática e com pior resposta antioxidante outras alterações que a gente estudou em parceria foi que o animal bromocriptina ele tem aumento de ansiedade melhor memória aumento da densidade mineral óssea e não tem alteração de pressão arterial já o animal que foi macho na idade adulta exposto pelo infaixo materno submetido ao desmame do infaixo materno tem hipertensão mas não tem alteração de comportamento também tem aumento da massa da densidade mineral óssea e aí quando a gente foi bem recentemente estudar as fêmeas nesse modelo experimental as fêmeas elas apresentam aumento de gordura mas é de pequena monta um terço apenas da gordura que os machos apresentam e a maioria das outras elas não são sobrepeso perdão elas não são sobrepeso e tem não tem as mesmas alterações que os machos apresentam só o perfil de carpecolamina que é contrário que se reproduz no desmame farmacológico onde a gente também vê que as fêmeas não tem alteração de peso tem um terço do que os machos apresentam de gordura corporal sem alterações nos outros parâmetros e perfil inverso da catecolamina adrenal então o que a gente mostrou nesses modelos é que as fêmeas parecem ser mais protegidas do que os machos nos modelos de desmame precoce em relação aos hormônios sexuais a testosterona ela foi já tinha mostrado para vocês ela foi elevada no macho do desmame mecânico do desmame do infaste materno enquanto as fêmeas apresentaram diminuição de estradiol apenas no tratamento com brontriptina essas fêmeas também não apresentaram alteração ciclestral que foi acompanhada ao longo da vida todos esses resultados eles foram publicados numa revisão pela Luana Lopes Souza pós-doc do nosso laboratório na revista da nossa sociedade do jornal Dohrad e foi numa edição temática que era dedicada à pesquisa de Dohrad na América Latina então isso foi bastante importante para a gente recentemente a gente publicou outros trabalhos do modelo de desmame precoce a Yala Milena Bertasso Milena Bertasso que ela faz o doutorado com a gente publicou as alterações lipídicas nos machos e nas fêmeas as fêmeas não tem alterações lipídicas importantes comparadas aos machos esse trabalho foi em colaboração com a Unioeste as orientadoras da Carla da Yala Maria Lúcia e Sandra Paulo e a gente publicou também um trabalho em milhotas pancreáticas nos modelos de desmame precoce que foi a Carla Bruna Petrobon e esse trabalho envolveu quatro universidades foi publicado numa revista importante de fisiologia no jornal Fisiology e a gente teve colaboração do professor Paulo Matias da Universidade de Estado de Maringá das professoras que foram orientadoras da Carla Bruna no mestrado da Unioeste e também de professores da Federal do Mato Grosso a Carla ela foi visitar essas universidades levando seus tecidos para fazer as dosagens e o que a gente mostrou nesse artigo foi que existem diferenças relacionadas ao sexo na secreção das ilhotas os machos tem muito mais alterações do que as fêmeas inclusive em idades diferentes na puberdade enquanto as fêmeas não apresentam alteração da liberação de insulina e mais só os machos que tem resistência periférica à insulina a gente mostrou a via de sinalização do tecido muscular e as fêmeas são preservadas nesse modelo experimental bem então a gente mostrou experimentalmente que o desmame precoce através de vários mecanismos causa obesidade tardia concordando então com os estudos epidemiológicos que foram apresentados no Brasil e no mundo para falar então do papel da superalimentação precoce a gente abordou o modelo de redução de linhada em roedores que é um modelo extremamente estudado que foi feito pelo Andréas Plegman nos anos 90 nesse modelo a gente estuda obesidade infantil que a gente sabe principalmente agora no período de pandemia que as crianças estão em casa comendo pra caramba e os estudos epidemiológicos mostram que nos últimos 40 anos a obesidade infantil aumentou 10 vezes muita coisa que tem um estudo esse estudo era do Lancet de aproximadamente uns 4 anos atrás acho que foi 2016 ou 2017 que mostrava que até 2022 o mundo teria mais crianças e adolescentes obesos do que desnutridos e a gente está chegando perto disso 2022 daqui a um ano e a um tempo eu acho que essa previsão pode se confirmar realmente mais crianças e adolescentes com obesidade do que com desnutrição e a gente então fez com a Nanda Lages e com a Ellen Conceição esse modelo de superalimentação que então ele é fácil de fazer você reduz a ninhada no terceiro dia de amamentação para 3 filhotes e compara essas alterações a uma ninhada selvagem mantida com aproximadamente 10 animais por mãe estudamos os animais no desmame e estudamos esses animais na idade adulta caracterizamos a obesidade programada na verdade confirmamos os dados da literatura dá para ver que o animal é sobrepeso em meados da lactação e aos 180 dias de vida ele apresenta uma grande massa de adiposidade central esse animal o macho na idade adulta ele apresenta obesidade hiperfagia resistência a leptina apesar de ter já normoleptinemia a gente acha que o tecido adiposo já está entrando em falo menos leptina ele tem hipotireidismo aumento de catecolamina não tem alterações de vitamina D ou do eixo hipotálonopófise adrenal tem aumento de massa de massa óssea resistência à insulina opa disfunção do tecido adiposo marrom com diminuição de termogênese disfunção hepática esse modelo é o que mais tem esteatose e estresse oxidativo dentro da dos nossos modelos do laboratório e também é um modelo que apresenta uma disfunção do sistema de recompensa dopaminérgico cerebral e esse modelo é caracterizado por uma preferência por dieta rica em gordura atualmente a Vanessa de Oliveira está estudando as fêmeas desse modelo experimental ela está tentando caracterizar várias dessas alterações e algumas novas que ela vai apresentar no doutorado dela e o que até o momento ela tem visto é que as fêmeas nesse modelo experimental apresentam as alterações bem similares bem desequilibradas com alguns machos desse modelo de supernutrição antes de falar do bisfenol eu queria falar para vocês que a gente em determinado momento estudou como prevenir a obesidade programada dos nossos modelos a gente nunca fez isso em fêmeas a gente sempre trabalhou com muitas nutricionistas e elas queriam estudar o cálcio na dieta o resveratrol que é um polifenol da uva a exposição a erva mate que tem vários polifenóis vários flavonoides e a gente fez esses tratamentos nos modelos que eu falei para vocês nos obesos programados pela nicotina pelo DP e pela supernutrição o cálcio ele foi um sucesso para reverter essas disfunções e vocês vejam que a gente publicou bastante estudando vários aspectos desses animais nesses modelos o resveratrol foi testado no modelo de desmano precoce e a Natália e a Ellen testaram a erva mate com sucesso também para reverter a maior parte das disfunções do desmano precoce da supernutrição bem então a gente causou três insultos diferentes no período neonatal no período de lactação portanto esses animais tem um background epigenético diferente mas eles apresentam um fenótipo semelhante na vida adulta de tolia obesa resistente a leptina tem algumas pequenas diferenças entre os modelos mas a maioria dos modelos tem exceto a fêmea nicotina que não é a obesa mas a fêmea e as fêmeas do desmano precoce mas a fêmea do fumaça e os machos em todos os modelos apresentam obesidade isso pode ter a ver com alterações epigenéticas modificações desistonas metilação do DNA e os microRNAs a gente não faz alterações epigenéticas no nosso laboratório mas a gente começou a estudar com o grupo da Unicamp da professora Adriana Torsoni a gente tem uma colaboração nos três modelos experimentais e a gente está estudando os microRNAs que a gente foi buscar na literatura e poderiam ser candidatos para causar algumas disfunções porque quando eu digo para vocês que o animal tem nicotina por exemplo tem hipotiroidismo o animal bronquipitina tem hipotiroidismo a gente conhece muito esse animal a gente sabe dos marcadores da função tiroidiana expressão de RNA desses marcadores em vários tecidos então a gente elegeu alguns tipos de esiodase o TR a UCP e que viu que a gente tinha diminuição desses modelos e a gente buscou então microRNAs para tentar entender se existe uma regulação negativa desses RNAs e a gente está estudando isso nesse momento nos três modelos experimentais em colaboração então não só de função tiroidiana no tecido adiposo marrom e no fígado mas também de fatores lipogênicos e adipogênicos que a gente conhece a expressão gênica nos modelos experimentais a gente também está estudando esses microRNAs nos modelos então eu não tenho esses resultados organizados é óbvio a gente ainda não publicou e a Tamara que é a aluna que faz isso em colaboração com as alunas da professora Adriana o Aice Mino que eu vi que estava aqui na apresentação e a Andressa Reginato elas estão ainda desenvolvendo esse estudo a Tamara minha aluna foi lá para o MICAM pelo menos três vezes para tentar fazer identificar esse mecanismo genético nesse modelo experimental bom então entrando para a última parte dessa apresentação eu queria falar do nosso interesse em estudar um componente do plástico amplamente estudado na literatura que é o bisfenol A a gente sabe que o bisfenol ele está presente em muitos plásticos causa vários distúrbios reprodutivos diabetes obesidade tem vários estudos na literatura com gente e com animais experimentais câncer hepatotoxicidade déficit cognitivo e comportamento depressivo a gente sabe que o bisfenol A ele é um análogo de estradiol ele é um agonista do receptor de estradiol R-alf e R-beta e também ele pode agir como antagonista do receptor de androgênio e antagonista do receptor de hormônio tiroidiano então por causa dessa interação com esses hormônios que também sempre nos interessaram e pelo fato de ter no leite materno ter como rastrear o bisfenol A a gente se interessou por estudar esse disruptor no contexto dos nossos modelos e aí a gente fez com a Ana Paula de Santos Silva no pós-doc dela a gente começou a estudar em 2015 a exposição a bisfenol duas doses diferentes apenas no período de amamentação então ela expunha as mães a uma dose baixa e uma dose alta de bisfenol A isso do a prole quando da exposição aos 15 dias de vida e depois da exposição aos 21 180 dias eu vou mostrar só os resultados para vocês de quando a prole ainda era exposta a bisfenol A e na idade adulta vale dizer que na época que a gente desenvolveu esse modelo as agências americanas de proteção ambiental e a FDA consideravam essa dose que a Ana usou de 50 microgramas como uma dose segura que seria de ingestão diária intolerável e só que tem uma agência europeia que considera a dose de BPA já naquela época de 4 microgramas com uma dose segura então a gente usou a dose considerada tolerável para humanos claro pela EPA e pela FDA e uma dose bem maior e o que aí a gente observou que a exposição ao bisfenol durante a amamentação causou mais efeitos nos machos durante a exposição do que nas fêmeas diminuição de apodiposidade aumento de testosterona aumento de leptina diminuição de insulina diminuição de T4 e nas fêmeas causou poucas alterações enquanto esses animais estavam na vigência de bisfenol transferido através do leite na terra e quando a gente foi observar o efeito da programação esses animais não estavam mais expostos ao bisfenol esses animais aí mudou o perfil as fêmeas passaram a apresentar mais alterações quando comparadas aos machos aqui é óbvio que tem diferenças em relação às doses para o fenótipo final que a gente viu e geralmente quando eu não indiquei aqui do lado qual era a dose é porque estava acontecendo em ambas as doses tá mas então a gente não viu obesidade nesse modelo experimental de exposição bisfenol só na lactação e a gente ficou intrigada e pensou em fazer um novo modelo que é foi feito pela Beatriz Silva durante o mestrado dela começou a trabalhar com isso em 2017 e publicou no seu mestrado dois trabalhos primeiro foi com o bisfenol em que ela fez uma exposição durante a gestação e durante a lactação usou a dose mínima considerada de segurança como a Natal usou e usou uma dose mais baixa ainda e estudou os animais aos 21 dias de idade e na idade adulta então o período da exposição foi maior e esse trabalho da Beatriz ele teve a colaboração da professora Georgia Atela do laboratório de lipídios e metabolismo lipídico da UFRJ e aí quando a gente foi verificar os resultados dessa exposição ao bisfenol nesse período mais extenso da janela crítica do desenvolvimento a gente viu muito mais alterações quando da exposição ainda da vigência do bisfenol pelo leite materno as proles do sexo masculino e feminino apresentaram muitas alterações hormonais principalmente dos esteroides sexuais e aqui eu também ressalto um acúmulo de trigliceríde hepático em ambos os sexos na idade adulta a gente observou algumas alterações diferentes de esteroides sexuais teve diminuição de ingestão alimentar e de gordura visceral e as fêmeas também tiveram isso mas com menos alterações hormonais e não de hormônios sexuais de hormônio tiroxina da corticosterone essas fêmeas programadas pelo bisfenol A durante a gestação e a lactação também apresentaram hiperatividade e menor comportamento exploratório isso foi avaliado pelo Silvio Claudio no laboratório de neurofisiologia nosso vizinho como eu já tinha falado antes e então a gente ficou meio frustrado não ter visto obesidade porque a gente tinha visto na literatura que o bisfenol A em janelas críticas de desenvolvimento ou então ao longo da vida causava obesidade mas tinha um detalhe nos estudos os estudos eram feitos principalmente em camundongos camundongos é fácil de engordar e camundongos submetidos a dieta palatável hiperlipídica que significa que o bisfenol A quando a gente for olhar com mais atenção para os resultados dos trabalhos da literatura do bisfenol A ele não causava obesidade quando ele era só exposto igual o que a gente fez e na vida adulta ele tinha obesidade ele só ficava propenso a ter desenvolver obesidade quando ele tinha a dieta hiperlipídica fazendo promovendo esse aumento de peso então a gente não tinha feito dieta que não fez dieta nesses animais ao longo da vida até porque quem trabalha com rato sabe que engordar rato com dieta é difícil engordar rato pela programação não é difícil a gente faz isso várias vezes e os nossos estudos se reproduzem mas engordar com dieta as poucas vezes que eu tentei eu não conseguia inclusive o animal o controle emagrecia porque ele ficava logo saciado então talvez o fato da gente não ter feito esse insulto com a dieta esse desafio com a dieta fez com que os nossos animais não tivessem alterações de gestão alimentar ou de adiposidade mas de fato a gente viu alterações importantes hormonais nesse modelo então o fato de ter estendido a janela de exposição ao BPA fez toda a diferença ainda intrigada com essa história da alimentação do fato deles não engordarem a gente fez um desafio com dietas palatáveis e fez com que o animal pudesse escolher dieta entre a dieta controle que ele comia ao longo da vida e dietas palatáveis e olhando aqui para o macho a gente percebe que o macho existe modelos de desafio de dieta palatável também consolidados na literatura e a gente tentou fazer o que os autores fazem para tentar entender o comportamento alimentar a gente diz que o comportamento alimentar ele é feito só em um dia os 30 minutos significa compulsão alimentar é o que ele come rápido e ele tem esse comportamento compulsivo e tem o comportamento ao longo de 12 horas que seria o resultado de metade de um dia de uma alimentação com dieta palatável e os machos de forma interessante eles comem nos dois momentos mais dieta palatável do que dieta controle já as fêmeas trazem uma informação mais complexa porque elas de acordo com a dose podem comer mais dieta rica em sucrose mas também podem comer menos dieta rica em gordura e às 12 horas que é o final do teste elas comem menos dieta high fat e high sucrose então assim a gente está agora estudando o sistema dopaminérgico para entender alguma coisa a respeito de recompensa mas esse resultado do macho aqui pode dizer que eles podem sugerir que eles se tornariam obesos caso eles estivessem então sendo submetidos a dieta palatável por um tempo maior isso aqui foi um teste apenas de um dia para conhecer o comportamento alimentar do animal a gente depois de estudar conhecer o efeito do BPA a gente foi estudar um análogo de BPA foi estudar na literatura e a gente resolveu trabalhar com BPS que é o análogo mais utilizado do BPA como vocês virem BPA free pode ter vários análogos mas o principal plástico BPA free tem BPS e o BPS então ele está em todos os plásticos substituindo o bisfenol A portanto nós somos expostos da mesma forma que a gente é exposto ao BPA e aí a Beatriz bolou um modelo similar ao que ela fez com o bisfenol A só que agora estava estudando o bisfenol S e expôs então as mães na gestação e na lactação naquelas mesmas doses do bisfenol A porque são doses conhecidas padronizadas regulamentadas pelas agências de proteção mas para o bisfenol não existe isso então a gente usou as mesmas doses que eram usadas para o BPA e o que a gente viu é que a exposição ao bisfenol S durante a gestação e a lactação causa pouquíssimas alterações na vigência do bisfenol ao final da lactação mas quando a gente vai olhar na idade adulta esses animais são programados para algumas alterações importantes o macho por exemplo machos e fêmeas apresentam diminuição de ingestão alimentar o macho tem diminuição de gordura visceral diminuição de T3 aumento de triglicerídeo e nesse modelo diferente do modelo de TPA os machos é que apresentam alteração comportamental como ansiedade e aumento da atividade locomotora já as fêmeas elas apresentam alterações inclusive hormonais importantes diminuição de progesterona diminuição de T4 mas apresentam diminuição de atividade exploratória mas elas tem um aumento de vitamina D na circulação que a gente não viu isso nos machos então assim o bisfenol S em substituição ao bisfenol A não deve ser recomendado porque ele pode programar a prole para disfunções tardias mesmo que não seja obesidade a gente repetiu o teste de estudo de alimentação desses animais e aqui à esquerda a gente tem os machos a direita a gente tem as fêmeas os machos eles preferiram a dieta high fat nos 30 minutos no teste naquele momento que a gente identifica como compulsão enquanto que as fêmeas novamente tiveram um achado dúbio porque elas comem mais rapidamente mas no final do teste elas comem menos tá bem então eu queria para finalizar deixar duas duas reflexões dois pensamentos aqui para vocês o primeiro relacionado as diferenças ao dimorfismo sexual ao desafio de estudar o sexo feminino um desafio que foi para a gente também a gente sabe que tudo que a gente tem de muita coisa né tudo não uma boa parte da informação que a gente tem de fisiologia de farmacologia foram estudados no sexo masculino tanto em células provenientes de animais do sexo masculino quanto em animais ratos machos quanto nos homens então assim as mulheres tem sido negligenciada no aspecto da pesquisa né a gente entre os conhecidos aqui do grupo muita gente só trabalha com machos até como nós que trabalhávamos como machos apenas com os machos até poucos anos atrás mas depois que a gente investiu no estudo das fêmeas a gente achou extremamente interessante o resultado dessa contribuição que a gente está dando para a literatura as diferenças existem elas devem ser estudadas isso envolve óbvio um custo né levar um biotério só com com fêmeas e machos é bem mais caro a gente tem que estudar o ciclistal de uma forma responsável e isso envolve então uma infraestrutura maior do que a gente está acostumado mas é algo que a gente não pode continuar negligenciando né a gente passou a estudar isso porque aproximadamente em 2015 a gente sentiu que a gente não ia publicar conseguir mais publicar os nossos modelos nas revistas que a gente estava acostumada revistas de endócrino revistas de comportamento revistas de nutrição sem abordar o sexo feminino então depois que a gente resolveu investir nisso a gente achou que valeu a pena a gente não vai mais voltar atrás disso e aí eu queria só ressaltar que talvez a grande diferença entre homens e mulheres eutróficos esteja na quantidade de gordura corporal as mulheres eutróficas tem muito mais gorduras do que os homens isso pode fazer com que elas respondam diferente a várias drogas a quantidade de droga que talvez tenha que ser usado para uma mulher é bem menos do que o homem porque seria se fosse na mesma quantidade tóxica para a mulher e o fato de na obesidade a distribuição de gordura ser diferente entre homens e mulheres pode fazer com que os machos por exemplo nos nossos modelos experimentais tenham mais disfunções do que as fêmeas a gente sabe que essa obesidade abdominal androide ela está mais associada a risco cardio metabólico então eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso e eu recomendo investir no sexo feminino que valeu muito a pena como falei a gente não volta mais atrás e a segunda reflexão que eu queria deixar para vocês aqui tem a ver com esse momento que a gente está vivendo da pandemia do covid a gente está vivendo uma situação inédita nenhum de nós passou por isso antes e a gente precisa pensar nesse conceito do ordem nisso que a gente estuda na programação metabólica que a gente sabe que tem muitas mulheres que estão grávidas e que estão amamentando nesse período e a gente está confinada nós que somos responsáveis que não somos negacionistas estamos fazendo o confinamento porque a gente já está em plena segunda onda do covid e essas mulheres então nessa fase crítica do desenvolvimento dos seus filhos estão comendo mais amamentando mais ou amamentando menos estando mais estressadas algumas ainda fumam se expõem mais a drogas ao álcool e isso pode em pouco tempo na próxima nessa próxima nos próximos anos trazer uma grande mudança os estudos epidemiológicos vão mostrar isso para a gente então acho que a gente opa acho que a gente tem que pensar nisso com cuidado porque eu fiquei pensando quando tudo que a gente aprendeu com a fome holandesa na época da segunda guerra e com os estudos de programação também descritos por Raveli nos anos 70 estudados pelo Barker então foi uma época da história que era mais restrita ali na Europa o cerco da Alemanha na Holanda agora a pandemia do covid é algo mundial então eu acho que o boom de obesidade infelizmente vem por aí nos próximos anos e a gente tem que ficar atento a isso até para tentar descrever melhor e tentar explicar os mecanismos desse fenômeno do conceito do RAD no contexto da pandemia do covid então eu não posso deixar de agradecer aqui aos meus principais colaboradores Egberto que é o chefe do laboratório a professora Elane de Oliveira todos os meus alunos fós-docs alunos de pós-graduação e alunos de iniciação científica eles são incansáveis trabalham muito tem muito orgulho desse grupo que a gente formou no nosso laboratório e também não posso deixar de agradecer os nossos colaboradores internos na UERJ na UFRJ na Universidade Estadual de Naringá na Unioeste na Federal do Mato Grosso e na Unicamp a gente não faz pesquisa sozinho eu queria que vocês tivessem aproveitado dessa apresentação para ver o que a gente faz no nosso laboratório acho que 80% do que a gente apresentou a gente faz no nosso laboratório o restante tem a ver com os nossos colaboradores que abrilhantaram as nossas publicações deixaram tudo muito mais elegante mas assim se vocês forem ver um artigo da gente que fala de função chiroidiana de função hepática vocês vão ver o que a gente trabalha e aí poderiam a gente estar de portas abertas passando essa pandemia para para novas colaborações que a gente acha isso muito saudável tem sido muito uma experiência muito boa para o nosso grupo isso então eu queria agradecer desculpa se eu me estendi muito mas foi realmente um prazer estar aqui com vocês obrigada se eu me estendi muito só porque eu adoro falar sobre esse tema muito bom Patrícia muito obrigada palestra sensacional assim a gente fica aqui de queixo caído com resultados tão lindos tão concretos assim né tão robustos e realmente um prazer te ouvir falar com vocês põem eles de uma forma muito agradável também viu Patrícia muito muito obrigada 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 então agora Pati a gente abre olha se você abrir o chat você vai ver quantos elogios você está recebendo estou fazendo palestra maravilhosa então são muitos elogios mesmo merecidos obrigada e a gente a gente tem uma pergunta aqui no chat por enquanto eu vou fazê-la e eu acho que alguém levantou a mão também foi ele foi ele como é que você vê se você viu alguma alteração relacionada ao sexo também na microbiota intestinal você falou muitas alterações no fígado nos adipócitos mas e nos intestinos no eixo intestino fígado como é que você conseguiu ver alguma coisa também não infelizmente não Ana tem uma aluna Vanessa que está aqui com a gente na palestra ela é muito interessada em microbiota a gente chegou a escrever um projeto a respeito disso a gente queria levar mas a pandemia ela chegou a fazer alguns contatos mas a pandemia atrapalhou a gente então faz parte das nossas ideias interagir com grupos que trabalham com microbiota porque a gente acha que isso é bastante importante para a gênese da obesidade em todos os modelos não só no modelo de tabagismo no modelo do bisphenol A e do bisphenol S mas eu acho que seria super importante sim Ana muito 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 bom e assim essas alterações quanto ao sexo eu concordo realmente a gente tem um custo maior mas é preciso investigar tudo isso e você mostrou muitas coisas que geram outras perguntas enfim mas a gente pode conversar depois com calma em outro momento eu agradeço a oportunidade obrigada Ana valeu um abraço tem uma pergunta tem uma pergunta no chat parte da Marina Martins ela pergunta professora no modelo de redução de ninhada vocês mantêm a ninhada reduzida com o mesmo número de machos e fêmeas além disso o comportamento materno é afetado pelo tamanho da ninhada ou a proporção entre os sexos olha em relação a primeira parte da pergunta a gente quando reduz ninhada fica com 3 filhotes machos e agora a aluna que está fazendo a Vanessa Rodrigues está fazendo redução de ninhadas em fêmeas mantém 3 fêmeas e a ninhada a controle é que é uma ninhada mista tá mas na redução da ninhada não a gente bota só machos ou só fêmeas ok em relação a segunda pergunta foi sobre o comportamento materno na no desmame a gente não analisou no desmame precoce ou na na ninhada reduzida na ninhada reduzida a gente nunca avaliou o comportamento materno na ninhada reduzida eu não tenho certeza a gente já avaliou massa corporal dela não tem alteração não tem alteração a produção de leite é maior porque tem um estímulo maior mas eu nunca avaliei o comportamento das mães deixa eu falar uma coisa em relação a ninhada do desmame precoce a ninhada é sim mista tá todas as ninhadas da gente que a gente estudou fêmeas a gente fez ninhadas mistas eu só respondi acho que eu me confundi eu respondi em relação a redução da ninhada daquele modelo de super alimentação né reduziu pra três aí sim a gente só tem três machos ou três fêmeas mas nos demais modelos em que a gente estudou fêmeas e machos as ninhadas sempre eram mistas tá agora o próximo inscrito é o Rodrigo Mello Rodrigo você pode ligar o microfone pode o Rodrigo ele trabalha com o desmame de bromocaptina já fui numa banca dele excelente e outros distúrbios que a gente não está acostumada a estudar é muito fera em cardiovascular né e aí eu aprendi bastante quando eu fui na banca da tese do aluno de qualificação é Gabriel acho que Gabriel tá aqui ele tava não sei se ele precisou sair mas dessa vez não é sobre o trabalho do Gabriel essa questão das diferenças sexuais ou melhor dizendo das diferentes respostas ligadas ao sexo né de morfismo sexual eu acho muito legal e isso também me empolga bastante mas você foi muito sincero eu achei isso bacana né de dizer que nós temos esse problema da questão financeira né porque dobra os custos tempo e trabalho também né mas como você disse é um investimento não tem como hoje deixarmos de fazer apesar de que em alguns trabalhos nossos aqui a gente ainda cometeu esse erro que pra mim na minha opinião eu elogio eu elogio novamente né Patrícia porque sempre suas palestras são fantásticas desde o início lá da minha do meu estágio no laboratório do Paulo né quando eu era um aluno de graduação eu já acompanho o grupo e eu falo aqui publicamente eu acho que a maioria que não ouviu ainda foi a primeira palestra que fez eu me apaixonar pela fisiologia e escolher essa essa carreira profissional foi a palestra da Patrícia numa das bancas que ela foi lá em Maringá bom mas deixa eu ir ao ponto que deve ter um monte de gente querendo fazer perguntas também nós temos um trabalho aqui que foi feito pelo meu aluno de mestrado Lucas foi na área de cardio mas ele também está fazendo a parte de endócrino junto né onde a gente está estudando a geração F2 de ratas que foram submetidas a redução de ninhada das fêmeas né filhotes fêmeas de mães de redução de ninhada estudando a F2 e ele fez toda a parte de cardio está fazendo agora a parte de endócrino acho até que o Antônio Marcos avaliou o trabalho dele no encontro do nosso simpósio né mas foi na parte de endócrino na parte de cardio a gente viu um monte de alteração cardiovascular e vimos essa questão em machos e fêmeas e vimos essa questão de dimorfismo sexual e a gente viu uma coisa muito legal que também é confirmado por estudos clínicos né que o estrógeno tem um papel o cardioprotetor e aí a gente foi para investigar com a parceria que a gente tem com a professora Fernanda aqui da morfologia os receptores de estrogênio alfa e beta e aí minha pergunta vai nessa linha né se vocês já que você também estudou e a gente viu alteração nos estrógenos e testosterona tanto das fêmeas quanto dos machos eu não vou lembrar de cabeça o que mudou mas se eu não me engano os machos tiveram aumento de estrógeno provavelmente está relacionado com a obesidade e aumento da expressão da aromatase e as fêmeas tiveram aumento deixa eu abrir aqui rapidão sim tiveram aumento de testosterona os machos não tiveram alteração no estrógeno só que a gente viu uma alteração na expressão desses receptores com aumento da expressão do alfa e sem alteração no beta para a cardio isso casa muito bem daí a minha curiosidade é será que tem alguma coisa de endócrino envolvendo esses receptores e se vocês viram algo nesse sentido sim Rodrigo obrigada pela pergunta como eu falei para você realmente é um desafio estudar fêmea só para você saber a gente teve um ano assim em 2015 que a gente passou o ano inteiro só em 2015 ou 2014 só respondendo aos referis dando satisfação do porquê que a gente não fazia fêmea e a gente estava sentindo assim a gente não vai mais conseguir publicar se não investir no sexo feminino e foi por isso que a gente deu essa virada no laboratório a partir daquele momento e começou a publicar a partir de 2017 mas então em relação a sua pergunta dos receptores de androgênios e de estrogênios a gente está fazendo isso agora a gente só tem uma publicação que eu até mostrei mas não falei que é da Rosiane Miranda da Scientific Reports aquele paper em que a gente estudou a tiroide a gente viu o AR aumentado em machos e fêmeas o receptor de androgênio e as fêmeas tinha ainda um aumento do receptor de estrogênio e aí a gente até foi procurar na literatura o que o estrogênio fazia na tiroide então parece que as mulheres tem muito mais disfunções tiroidianas comparado aos machos aos homens justamente por conta do efeito do estrogênio na tiroide e aí a gente tinha esse aumento desse receptor isso estimulou a gente estudar em outros trabalhos a gente já está estudando acho que mostrou em congresso do fígado e também já estudamos no pâncreas mas a gente eu não tenho esses resultados de cabeça para falar para vocês porque eles ainda não foram publicados mas a gente está ligado nisso também eu não tenho nós não temos na época que a gente pegou esses estudos fez esses estudos a gente não pegou gônadas então aí eu só tenho o hormônio plasmático e vou estudar os receptores vou estudar os receptores nos tecidos álgios que nos interessam e exportar no imposto e entender alguma coisa de gônadotrofinas e também de NRH gônadotrofinas a gente já dosou em alguns modelos mas não publicou ainda e já em RH a gente está fazendo também nesses modelos de morfismo sexual todos esses que vocês viram que legal e olha só que interessante ao mesmo tempo que o estrogênio pode ter feito caixa protetora então talvez tenha para tireoide não seja o caso então assim o ideal realmente é ter na fisiologia é uma condição homeostática adequada nem para baixo nem para cima nada exatamente muito bom Patrícia muito legal obrigada querida a próxima pergunta é da Cristiane Maté Cristiane se você quer que eu faça pelo chat ou você vai eu não sei se ela caiu que a Cristiane tinha caído antes vou fazer a pergunta dela tá Patrícia se ela entrar depois sai do chat pera só um minuto ela diz Pat parabéns pelos resultados fantásticos esse dimorfismo sexual está a cada dia visível nos trabalhos em Dorad e nossos resultados também mostram que os machos são mais sensíveis vocês chegaram a avaliar algo em tecido adiposo marrom em resposta à nicotina? não na vigência da nicotina a gente estudou lá na frente na programação sim e tanto machos quanto fêmeas apresentam uma diminuição dos marcadores termogênicos respondem menos a atividade elétrica do nervo do nervo simpático que nervo estressido isso a gente mostrou sim são os trabalhos da Tamara Peixoto que a gente já publicou ok? são aqueles dados de redução de UCP que você mostrou não só redução de UCP redução do receptor de hormônio tiroidiano receptor do beta-3 ADNR como tecido adiposo e outros marcadores de termogênese também que a gente foi estudando Maurício Martins da Silvia Maurício foi meu aluno é, ele diz aqui professora Patrícia dados excelentes obrigado por ter despertado em mim a paixão pela fisiologia endócrina ainda na minha época de graduação em biologia na UERJ fiquei curioso em saber se a sua aluna ou alguém do seu grupo tem investigado parâmetros redox na tireoide ou tecido adiposo marrom e branco nos animais expostos ao BPS e se tais parâmetros se investiga à luz do dimorfismo sexual há dados acerca disso? não não Maurício no modelo bisfenol S eu não vi nada na literatura a respeito e a gente não não conservou a tireoide para esse para esse fim o experimento que a Rosiane fez na tireoide o balanço redox na tireoide fez com o Rodrigo Fortunato foi tudo a fresco a gente teve que resolver muito rápido as dosagens atividade enzimática você está acostumado com isso você sabe eu sei que você já foi do laboratório da Denise Pires de Carvalho você trabalhou com a Andréia Ferreira com a Aesir e eles fazem bastante isso também você sabe que tem que ser tudo a fresco então do BPS a gente não tem condições de fazer isso no momento mas seria bastante interessante até porque tem alterações de hormônio tireoideano tanto no macho quanto na fêmea na programação então é uma coisa assim que é o que eu pretendo fazer também no futuro tá obrigada Maurício pela pergunta a gente também trabalha com vários modelos de exposição a farm que se bate em fases iniciais da vida e sempre comparando não comparando macho e fêmeas mas fazendo em macho e fêmea e os resultados são sempre diferentes entre machos e fêmeas em alguns momentos os machos com efeitos mais graves e as fêmeas mais brancos mas não necessariamente sempre né eu acredito que essa essa de morfismo tem uma característica evolutiva a gente sabe que a gente é metade do DNA paterno e metade do materno mas as alterações epigenéticas que a gente sofre no útero são por conta da mãe então assim por que será que ela tem essa proteção né tem que ter uma justificativa evolutiva pra esse fenômeno né a evolução ajuda muito a gente entender o que a gente tá vendo né e vocês já já fizeram castração dessas ratas então é uma coisa que a gente pensa em fazer pra tirar o efeito dos hormônios sexuais fazer castração tanto no macho quanto na fêmea será que castrando o macho diminuindo o testosterona ele vai ficar mais protegido vai ficar resistente a desenvolver obesidade muito bom eu já tinha pensado nisso é falta tempo né e essa pandemia quebrou as pernas da gente a gente tem mil outras coisas pra fazer e a gente não consegue fazer os alunos moram distantes não tem como arriscar nesse momento e aí a gente tá sem biotério realmente então mas são planos né estudar outras gerações também me interessa estudar o efeito só do pai também me interessa porque tem vários estudos na literatura inclusive de fundo paterno influenciando a geração F1 então a gente não pode perder a oportunidade de estudar isso acho que é bastante relevante esse do fundo paterno é estudo epidemiológico então a gente poderia tentar investir em alguma coisa experimental pra responder essas questões eu acho bastante interessante tem mil coisas pra fazer só que a gente tá limitado até com um pouco aluno e a pandemia atrapalha tudo muito a pandemia tem atrapalhado muito né isso o Egberto levantou a mãozinha não só porque nesse sentido que vocês estão falando aí é óbvio que é válido fazer castração é importantíssimo mas tem que chamar atenção que a diferença entre homens e mulheres não é somente nos hormônios sexuais tá então geneticamente e aí tem um livro que foi lançado agora né eu acho que ainda tá em inglês do Cheryl Moalem eu já falei dele aqui que escreveu a sobrevivência do mais doente que tem tudo a ver com dor esse geneticista canadense fala da superioridade das mulheres superioridade genética das mulheres porque a mulher tem dois cromossomos X nós homens só temos uma titiquinha do cromossomo Y tá vocês mulheres são muito mais aperfeiçoadas geneticamente do que os homens e aí a diferença não é só porque tem estrogênio progesterona e a gente tem testosterona tá então é óbvio que é importante fazer esses estudos mas certamente outros fatores genéticos estão contribuindo para que a mulher seja mais resistente viva mais não tenha tantos efeitos tem efeitos de programação importante mas não tem tantos efeitos quanto os homens tá então assim vocês são um aperfeiçoamento divino no processo de criação o Gênesis não é só uma costela essa costela é muito mais aperfeiçoada do que todo o Adão que foi feito tá esse pesquisador a gente gosta muito o Xeramola o Egberto me apresentou ele há uns dez anos atrás quando ele me mostrou a sobrevivência dos mais doentes aí eu li outros livros dele e já vi a resenha ele me mandou a resenha desse livro novo que ainda não lançou aqui chama a metade melhor falando então por causa dessa história dos cromossomas dos X né das mulheres e que a gente teria essa superioridade e aí eu fui olhar os comentários na resenha então em cima do cara porque falando dessa história que superioridade feminino que então assim a gente sabe que tem sempre muitas muitas controvérsias a respeito disso mas eu tô ávida pra fazer essa leitura o Egberto sempre tem livros ótimos que ele me indica eu passei um pra ele também bem legal quero logo saber a opinião dele que é o Herança desse mesmo autor que ele ainda não tinha lido então o Egberto sempre estimulando a gente na leitura muito bem realmente não são só os hormônios ovarianos de maneira nenhuma tem muito mais coisa aí que a gente começa por aí eu acho que agora nós não temos mais perguntas no chat alguns dos professores eu tô com a mãozinha levantada graças ô Marcos eu tô vendo sua mãozinha desculpa eu não tava na minha tela perdão Roberto Laureano tá com a mão levantada também não sei se ele já falou Roberto Laureano conheço ele bastante da Rural ele tá com a mãozinha levantada também não sei se ele já falou não o meu grid não tá aparecendo muita gente hoje desculpa Marcos por favor meu amigo posso posso falar então Oi Pathy tudo bom querida primeiro parabéns pela aula fantástica uma maravilha ouvir te ouvir falar e ver tantos dados interessantes com relação a timofismo sexual que é uma coisa que verdadeiramente embora a gente já devesse pensar sobre isso há muito tempo a gente vinha sempre e aí eu não só no meu grupo tenho certeza que vários outros grupos com aquela velha e esfarrapada desculpa de que não eu não trabalho com fêmeas porque tem a influência do ciclo estral e parará e parará como se depois na hora de fazer a translação disso pro humano a gente não tivesse necessariamente que lidar com essa realidade da ciclicidade na mulher e desse efeito e que como vocês estão colocando aí também agora o impacto disso não é puro e simplesmente em função dos hormônios sexuais mas visivelmente a fisiologia vai muito além disso e metabolicamente falando do ponto de vista do controle metabólico central também parece que tudo vai muito mais além do que o puro simples efeito que termina lá nas gônadas digamos assim e aí eu queria te perguntar Pathy eu fiquei encucado quando você respondendo acho que era o Rodrigo antes que o Rodrigo não sei bem agora quando você falou que no modelo de vocês de redução de ninhada então vocês acabam por ser uma ninhada muito pequena com três animais só deixando ou só machos ou só penhas e aí tem dados na literatura que mostram de maneira embora ainda confitante mas relativamente consistente de que o dimorfismo sexual a determinação do dimorfismo sexual pós-natal é muito influenciado por uma conversa entre o aparelho vulnero nasal e o sistema nervoso central especialmente com hipotálamo e uma conversa meio que mediada por que se repetina entendeu minha pergunta então é considerando então que esses feromônios podem ter um papel sobre o dimorfismo sexual e isso pós-natalmente do ponto de vista de desenvolvimento neural pós-natal de fato será que nesse caso a lactação desses animais apenas entre marcas ou apenas entre penhas não pode de alguma maneira potencializar as respostas metabólicas que vocês observam é mais uma pergunta provocativa do que qualquer outra coisa mas me ocorreu nesse ponto que você falava é você tem razão é mas eu não fiz isso realmente eu reduzi a ninhada três machos e uma outra ninhada reduzida para três punhas mas você tem toda a razão se a gente pensar que a ninhada selvagem que tem 12 a a às vezes 14 a filhotes esses os machos tem uma competição pelas tetas da mãe e geralmente eles mamam muito mais estou falando de ninhada controle muito mais do que as fêmeas quando a gente reduz a ninhada na maioria dos nossos experimentos para oito ou seis animais é para melhorar o potencial atotrófico e para não ter tetas disponíveis para machos e fêmeas estou falando do animal controle né então assim é verdade que poderia ser um viés dentro do nosso modelo experimental mas é o que eu vejo na literatura os pacotes no modelo de redução de ninhada fazem baixos e fêmeas elas estão fazendo assim então é a estratégia que eu utilizei tá porque pensa bem como a redução é para três filhotes na ninhada se eu contasse dois filhotes eu já teria diferença é porque você sabe que as tetas não produzem a mesma quantidade de leis as culturais produzem mais do que as abdominais então é tem uma comedição desigual que eu colocasse ou duas fêmeas com um macho ou três ou dois machos com uma fêmea entendeu então assim eu achei melhor na ninhada reduzida reduzida do mesmo sexo talvez não esteja errada mas foi o que eu pensei em fazer no momento mas a ninhada é na verdade eu acho que é o sexo na verdade eu não estou eu não estou fazendo não não é uma crítica de certo ou errado não é absolutamente nada nesse sentido mas é mais para a gente tentar realmente pensar um pouco isso não sei se vocês estão me ouvindo o teu som está cortando para mim então eu não sei se a minha conexão ficou ruim agora porque eu estou te ouvindo meio quebrado o som não sei se vocês me ouvem bem eu não te ouço bem não isso a sua conexão minha conexão acho que minha conexão não está boa deixa eu tentar ver só se eu vou mais para perto aqui do meu do meu moldem para poder conseguir melhorar um pouquinho então assim Paty foi realmente uma dúvida que me ocorreu em função dessa questão eu não vi até hoje nada sobre redução de ninhada e esse aspecto é apenas os dados que existem mostrando que o convívio em ninhada mista é importante de fato para o desenvolvimento sexual e metabólico desse animal pós-natalmente em função de todo o desenvolvimento neuronal que a gente ainda tem durante o período pós-natal entendeu então foi mais um para a gente tentar realmente elucubrar um pouco do que para criticar o trabalho muito pelo contrário os dados que vocês são super bonitos eu concordo com você eu vou ficar atenta a isso eu realmente conheço mais o macho nesse modelo do que a fêmea e eu vou ter que ficar atenta a essas possíveis variáveis eu acho que você tem razão é um viênque que a gente está tendo no nosso modelo experimental que eu vou ter que enfrentar como que eu vou resolver isso com as nossas análises com as nossas observações acho que você tem toda a razão tá bom Paty muitíssimo obrigado então um abração para vocês aí no Rio ok e vamos parabéns mais uma vez pela aula valeu o Roberto Laureano tá escrito Roberto você quer ligar seu microfone e perguntar boa tarde a todos eu gostaria de parabenizar a senhora professora Patrícia Lisboa pela brilhante apresentação e é uma apresentação que suscita muitas dúvidas na gente sobretudo sobre os disjuntores endócrinos a gente já sabe que esses disjuntores endócrinos como o bisfenol A podem causar alterações cito arquitetônicas odológicas em áreas hipotalâmicas que afetam o comportamento sexual a dúvida é se essas alterações dessa natureza em áreas hipotalâmicas relacionadas com a saciedade com a fome com a área hipotalâmica lateral e também o núcleo arqueado poderiam justificar essas diferenças dimórficas do ponto de vista do comportamento ingestivo e também do ponto de vista metabólico desses animais programados com bisfenol A inclusive como que está a responsividade desses neurônios secretores de neuropeptídeos como peptídeo agute NPY aleptina nesse caso e uma outra pergunta que eu gostaria de fazer se não fosse muito incômodo é como que se explicaria essas alterações dos níveis de vitamina D nesses animais que são programados com bisfenol A Obrigada Roberto bom te ouvir eu tenho os tecidos hipotalâmicos você sabe que eu me interesso pela parte de comportamento alimentar tenho como separar os núcleos hipotalâmicos para estudar especificamente hipotalâmico lateral nuclearqueado eu ainda não fiz isso no modelo bisfenol não tem nada na literatura a respeito tá então é uma coisa que eu vou buscar fazer o tecido está congelado e posso tentar a técnica que eu posso fazer é o estendote e tentar ver os marcadores sinalização de leptina AGRP MSH todos os NPY também todos os reguladores influenciados pela leptina até porque a leptina está no modelo aumentada no desmame diminuído na vida adulta então a gente pode tentar ver isso mas eu não vi nada na literatura a respeito então seria bastante original tentar entender esse aspecto e a outra pergunta que você me fez foi sobre a vitamina D e eu também não tenho a menor ideia que a vitamina D parecia aumentada nas fêmeas do bisfenol S só tá foi do último trabalho e a gente não tem a menor ideia a gente sabe que tem grupos mostrando que a obesidade pode passar por uma hipovitaminose D uma resistência à vitamina D nos nossos modelos a gente tem não só no modelo de bisfenol que é o bisfenol S que tem não há que tem a vitamina D elevada mas a programação pela nicotina também tem a programação pelo desmano precoce e a gente acha que num animal no humano é hipovitaminose D num animal seria mais a resistência à vitamina D e a gente já fez o VDR em alguns tecidos e viu que mesmo em vigência do aumento do nível cérebro de vitamina D nos nossos modelos o VDR no adipócito tá reduzido tá e a vitamina D deveria fazer hipólise no tecido adiposo então não faz por causa dessa situação de resistência é isso que a gente pensa mas no modelo bisfenol eu não tenho essa resposta do receptor de vitamina D tá eu não explorei isso ainda mas tem os tecidos lá é bem possível que a gente explore esse aspecto tá mas é a princípio eu só poderia falar isso em relação aos outros modelos tá muito obrigado mestre obrigada Roberto então Pati eu acho que com a pergunta do Roberto nós encerramos são seis horas eu te agradeço novamente por você ter prestigiado a nossa o webinário com a sua palestra tão esclarecedora com resultados tão bonitos com certeza você vai receber perguntas dos meus alunos aí por e-mail porque a gente tá tentando estabelecer alguns modelos e conto com a sua ajuda que legal eu lembro dos seus alunos do Dord na apresentação eu gostei muito aprendi bastante sobre as drogas que vocês usam topiramar posso estar falando errado mas é essa prova e eu acho que eles trabalham belíssimos das meninas que eu entrevistei então assim se vocês quiserem interagir com a gente a gente vai adorar como o Guilherme falou a gente adora com uma colaboração a gente tá sempre de portas abertas para as pessoas que a gente sabe que vocês fazem trabalhos bastante interessantes e a gente tá aí pra interagir mesmo ciência se faz assim com colaboração a gente tá passando problemas financeiros agora todo mundo pra captar recursos mas a gente se vira e vai ajudando um ao outro e eu tô disponível pra ajudar quem precisar obrigada eu só quero corrigir um erro a Débora queria fazer uma pergunta Débora me desculpa fala Débora não fica sossegada não tem problema eu só queria parabenizar a Patrícia e depois saber se vocês fazem estresse oxidativo também pra gente trocar ideias fazemos fazemos sim beleza o da tiroide especificamente a gente fez todo no fundão porque tem alguns marcadores que são específicos do balanço redox na tiroide mas a gente faz no fígado no tecido adiposo a gente tá tentando é difícil padronizar mas no fígado a gente sabe fazer bastante então vamos conversar aí eu mando um e-mail pra você obrigada obrigada Patrícia obrigada desculpa mais uma vez Débora então Pathy agora a gente encerra obrigada viu obrigada deixa eu só agradecer a todo mundo depois eu vou ler os comentários eu tô vendo os meus alunos aqui alguns que eu tô vendo só porque eu não consigo ver todos tô vendo Yala Bruna Bia e vários amigos aqui e eu sei que as pessoas saíram porque quem não é do nosso webinário não tá acostumado e não sabe que as nossas apresentações são longas né as nossas discussões acabam passando um bom tempo mas eu agradeço a presença de todo mundo e o convite de você da Patrícia pra estar aqui com vocês tô sempre disponível pra falar com todos vocês sempre e aí e aí Obrigado.